Salve galera do GolasBullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Galera eu já adquiri o passe aqui da temporada galera Novas missões aqui saiu beleza E a gente vai concluir essas missões aí Eu gravei o vídeo ontem galera com adquirindo aí o passe Mostrando como mais o vídeo deu erro aí Por isso eu não trouxe vídeo ontem tá Tem uma nova skin aqui beleza galera Do personagem eu já adquiri também que é a Nevada E a nova moto beleza galera Eu vou mostrar lá para vocês lá como que é esta moto Eu já repintei ela também E infelizmente aí galera Vendo esses prêmios aqui Pelo menos essa moto aqui também Vindo no passe gratuito ali de outra cor Tá bem fraquinho aqui mas tudo bem Eu adquiri o passe aí também Para poder ajudar aí o jogo né Depois de tanto bug que a gente fez né Beleza galera Os novos itens aqui são esse espelho Agora você vai mudar o personagem através do espelho aqui tá Beleza Para craftar é só você vir aqui nessa engrenagem aqui Que você vai ver os itens ali necessários para estar craftando aí o espelho tá Muito show de bola E também teve atualização aí do guarda-roupa Beleza galera Agora você consegue mudar as coisas através daqui ó Tem essa mochila aqui Que se eu não me engano tá lá no posto de gasolina Beleza Ó roupa íntima também você vai trocar aqui Tem a vermelha que vai vir padrão agora Preta Azul E Essa nevada aqui Beleza galera É Eu estou usando essa daqui E o negócio é o seguinte Eu vou mostrar a moto aqui para vocês É Como que eu repintei ela tudo Mano é muito legal essa moto tá Ela é bem digamos futurista Acabei de dar um banho já nela aqui Ela é bem futurista mesmo O barulho dela O roncado É Muito legal ó Pega mano O barulho até é doido Muito louco mesmo Então é o seguinte Vamos lá para fora no mapa Pera aí Deixa eu colocar esse moturo aqui Porque Provavelmente eu vou lá no posto Então já estou com alguns itens ali Para eu poder estar Jogando lá na americânica Tá A gente vai fazer algumas missões Eu consegui Eu já consegui alguns itens aqui Que eu fui na mina uma vez Que nem eu disse Eu gravei tudo lá Mas só que Mano ficou só o áudio Mano foi horrível Foi horrível Vamos lá Vamos lá Beia do insão E beleza galera Já tem já um novo evento aqui Que para falar a verdade É aquela Casa lá do Nick Da temporada passada Aqui já saiu a velha mina A gente vai para lá E também tem alguma coisa Se eu não me engano Lá no posto E também tem um esquema aqui Que eu não mostrei para vocês Que é esse aqui de revistas Beleza Para a gente conseguir Esta mochila esporte Aqui Tá Você tem que encontrar aí Nos mapas aleatórias Vou fazer um vídeo aí Gravando sobre isso Sobre essas revistas aqui Primeiramente Vamos Vamos vir aqui Vamos vir aqui Nessa casa aqui Do Nick Tá Para a gente Para mostrar lá Como que está lá E quais os chefes Que aparecerão aqui Beleza Então vamos lá Aí Já estamos aqui E galera Eu gosto muito Desse jogo Clash Day E gosto muito De gravar o jogo Pode ver que são 6 horas da manhã 5 e 59 Acordo cedo Para poder estar fazendo Essas missões Então Já se inscreva aí No canal Se você não é inscrito E deixe E deixe aí O seu like Vamos ver algumas coisas Aqui Aqui tem o car Que serve para a gente Estar trocando Os dentes Aqui O que eu quero Para falar a verdade Seria o polímero E a bateria Beleza Vamos colocar esse dente aqui Para ver se ele computa Pera aí Ah não A gente precisa Juntar os dentes Tá A gente precisa Juntar os dentes todos Não dá para colocar Alguma coisa aqui Quando você tiver A quantidade De dentes necessários Você vai clicar Em cima aqui E vai aparecer O comércio Beleza Aqui Deixa eu ver Amostras valiosas Tá Esse aqui Ah Esse aqui são os chefes Eu lutei com esse Billy brutal Ontem Tem algumas missões aqui Vamos lutar Contra cada um deles Vou batalhar Contra esse daqui Beleza Agora ele já está Level 2 Beleza galera Eu enfrentei ele ontem Ele estava Level 1 Hoje ele já deve Estar mais Esperto O que eu disse Pô eu esqueci Era para eu ter Pera aí Pera aí Vem cá vocês Eles ficam na frente Tá bom Vamos eliminar você também Não tem problema Esse aqui já morreu Ah esse catapora Ele tira bastante Olha lá Vamos ver se ele dropou Olha lá Dropou 5 Dentes de ossos Tá 5 dentes de ossos É 5 dentes Vamos lá Já eliminou 1 Tranquilo Level 3 Então até agora Está sendo facinho Beleza Deixa eu comer uma cenourinha Aqui E vamos com essa Lucy louca Beleza Eu vou Como está level 1 Eu vou de cutelo mesmo Eu ia colocar uma arminha Aqui Mas vamos de cutelo Level 1 Não tem problema Vamos ver como é Essa louca aqui Ah ela pula Ele É ela pula Rapaz É que nem a mina Lá do Opa Do hotel É Eta pega Que susto É Lacrimosa Lacrimosa Que chama Ah esses Eta Opa Ah eles explodem Caramba Isso aqui deve ficar Mais difícil com o tempo Ia quase a gente toma Tem que ficar pra cá Hein galera É evita ficar Porque os zumbis Eles saem dali Tá Então sempre Fica com ela pra cá Pode ficar muito perto Ali não Que vocês viram Aí pode explodir ali Vamos eliminar agora O outro Cadê Agora esse aqui O Jesse Feroz Jesse Feroz Vamos lá Ver se ele é feroz mesmo Eta pega Rapaz Esse aqui já é mais E eu tô só no cutelo Cutelo Ota O que que acontece O que que vai fazer Ah o jeito O jeito é na pistolinha Ela já tá acabando também Tá bom Eliminado Level 1 É de boa Beleza Então Esses aí são Tipo Os chefes aí Pra gente tá conseguindo Os itens Tá E vai aumentando ali Se eu não me engano Ali a missão Ela pede Deixa eu ver aqui Pra gente upar Ah Matar 10 vezes Tá Então essas são as missões De matar 10 vezes Tranquilo Aqui Tem um personagem Aqui mexendo Fica andando pra lá e pra cá Era a mina que tava sentada aqui Eu acabei não pegando Esse aqui da temporada passada Tinha que comprar E eu não gosto de ficar Eu só adquiro O passe mesmo Beleza galera Então vamos lá Sair lá no mapa Pra gente ir lá na mina Abandonada agora E galera Link na descrição Do maior grupo Brasileiro Do facebook De last day Grupo do whats Também Tudo na descrição E os canais parceiros Twister Games 2019 Evandro Souza Também tem o Nativo Games E o Clayton Last Beleza Então vamos lá Tem um zumbi dormente Aqui Peraí que eu vou colocar Uma arma Pra eliminar ele Vou colocar esse cutelo Aqui Beleza Ai caramba Ele enche energia O cutelo Era pra eu ter usado A outra arma lá Se não me engano Eu vim aqui Vai ter um porão É um porão É um porão né É uma mina abandonada Parecido lá com os porões Tá Deixa eu já pegar Esses itens aqui Ainda mais comida Vou caçar já logo Esse porão então Sendo que esses zumbis Dormentes se não me engano Eles dropam Eles dropam itens Também Ah tarefa concluída Beleza Concluímos aí Um objetivo Eles não vão dropar nada Caramba Não droparam nada Aqui está o A mina abandonada Podia ser um pouquinho Mais elaborado Esse daqui Tá Ficou um porão Mesmo Poderia ter ficado Mais elaborado Esse daí Galera Eu vou colocar Já uma M16 Aqui Porque Eu não É Vamos ver os perigos Que a gente vai encontrar Lá dentro E é isso Galera Deixa eu já trocar Aqui Pra um Kit É o seguinte Eu vou colocar Essa arma Aqui Parece que é a mesma coisa Do outro porão É isso É da outra mina Os personagens Ficam ali É isso mesmo É Então deixa Ai caramba Já viu a gente Toma Olha mano É muito lenta A troca de arma Mano É muito lenta Essa troca de arma Deixa eu colocar Essa Essa Colt É Colt Peraí Vamos lá Vou usar ela um pouquinho Tô com um baú Cheio dessa Arma boa Muito boa Pra eliminar Esses personagens Aqui Eu acho que tem Missões Caramba Eles não vão dropar Nada Eles dropam Cadê Opa Ah O rastejante O rastejante Aqui ele tira Eu não sei se ele tira Mais energia Vamos ver se ele vai dropar Aqui ó Dropou Agora mais itens Pra gente poder Estar lutando Lá Contra os chefes Vamos lá Cadê Olha lá Já tá vindo Deixa eu pegar Desse aqui Tudo Pega tudo Tem que ficar de olho Olha lá Tá vindo Opa Mas deixa Vem esse rastejante Primeiro Vamos lá Tranquileba Vem cá Sou aspiroso Vem Vem Pegar um por um Galera Um por um Beleza Já dropou Item aqui também Pra gente Estouro E aquele carinha Andando ali Eu acho que é o boss Do local Ele já tá vindo pra cá Oxe Parou Por que parou Vem Venha Pra cá Venha Mas ele é tão fraquinho Assim Tipo Ele só tem energia Eu não entendi Esse Eu não entendi Por que ele é tão fraquinho Assim Opa Já tá vindo outro Ah não Ele parou ali Caramba Ele dropou Bastante coisa Mano Mas eu não entendi Ele é fraquinho Assim mesmo Tipo Ele não tem nenhum poderzinho Especial Ele só É Ele só Tem tipo A vida alta Ele tem a vida alta Facinho Muito fácil Pensei que ele ia mudar A dificuldade dele Mas não É muito facinho Tá Já enchei uma energia aqui É O negócio O esquema é o seguinte Vamos Eita Pega O outro do lado Do outro lado Eu já viu E É assim que funciona Toma Toma Seu asteroso Meu pai Já vim aqui Você também É Essa Pistolinha aqui É até que legalzinha Tá O barulho dela Mano Eu gosto E falando nisso Galera Comentem aí Se vocês estão gostando Desse formato De vídeo Que eu Eu tô retirando O som Tá Eu tô colocando Deixando só o som do jogo Colocar umas músicas De fundo Beleza Comentem aí Como que vocês preferem Se vocês preferem Que eu deixem uma música De fundo aí Pra dar uma animação No vídeo Ou se preferem Do jeito que está aqui Só o som do jogo E a minha voz Minha linda voz Opa Pega Não Não Mano Ah já pegou Caramba Beleza Beleza Então vem você Ali se eu não me engano Vai ter um Tipo um selvagem Né Deixa eu colocar Essa arma aqui Mas eu não vou arrastar Ele não Deixa É Deixa eu arrastar Essas pirinhas aqui Mete bala nele logo Será que se atrair Ele vai vir um outro É o capataz Aí ele já viu a gente Mano Eu não vou tomar soco Dele não Não vou tomar soco Dele não Eu não sou besta Ai caramba Tomei Essa arma é muito lenta Mano Se ele der outra dessa Ah é Olha Cumprimos um objetivo É É que nem o soco do frenético É que nem o soco do frenético Mas só que se você tiver sem Ai tomei de novo Se você tiver sem armadura Galera É tenso viu Se você tiver sem armadura aqui O socão dele dói Ah ele dropa É pelo menos ele é mais forte Do que o outro Ele dropa mais Itens do que o outro Beleza Deixa eu já pegar aqui Cadê Aí show de bola Vem cá seu aspiroso Também Acho que dois tiros Já ele vem aí Isso Você também Toma Eles são fortes Beleza Ai caramba Tem um Ai Era pra ter trocado de arma Beleza Já pega também Dropou dois ali Vamos ver Ah vai vir mais um rastejante Tem outro ali do outro lado Caramba O negócio aqui é tenso O negócio aqui é tenso Vem cá você Já me viu E toma um tiro de doze Tá Beleza Eliminado Zumbi Minha abandonada Zeramos essa mina abandonada É pra cá Não tem mais nada Não tem mais nada É isso mesmo Zeramos a mina abandonada É o seguinte Vamos lá no posto de gasolina Ver o que mudou lá Tá Chegamos aqui no posto de gasolina Beleza galera Vamos lá Deixa eu colocar esses itens lá Deixa eu ver o que mudou Tem um personagem aqui As tampinhas Depois eu tenho Faz tempo que eu não venho aqui Personagem ali Ah ali tem a nova mochila Deixa eu colocar a moto lá pra dentro Caramba mano Muito bonita essa moto Viu galera Muito bonita Hey Vamos lá Deixa eu colocar aqui Estacionar ela no local correto Muito bonita Acho que aqui ela fica Beleza Deixa eu colocar o motorzinho aqui E já pegar alguns itens Vamos lá Deixa eu ver o que pontos dá É dá pouquinho Dá bem pouco Bem pouco mesmo Bem pouco mesmo Não tem problema Coloca essa vasilha pra cá Como eu não vou batalhar mais com ninguém Deixa eu colocar esses itens pra cá Aí Eixo de bola Depois pega de novo E aí Mecânica Ah já tá quase já upando Eu trouxe alguns itens aqui Esses foram o que ficou faltando Eu não coloco gasolina aqui não E parafuso também eu tô usando Deixa eu ver se essa revista aqui Ela vai dar Aí melhorou Nível 44 Resistência 10 Eu vou pegar essa resistência 10 Depois eu pego aquela durabilidade ali do tanque Beleza Então vamos ver aqui Aqui são as motos do evento passado Cadê? Aqui Vamos ver o que mudou aqui Ah Aqui que a gente vai utilizar o dente Beleza galera Nossa é muito dente galera É muito dente Muito dente mesmo Rapaz Isso é louco Muito dente Ah então o negócio é o seguinte Para a gente poder estar pegando lá Os itens lá é diferente Né Dos mini chefes Aqui a gente não pode entrar O cara fica barrando a gente Mas já tem vídeo mostrando o que tem ali dentro E parece que é isso Tá? Não vai mudar nada Beleza? Aqui tá as tampinhas Eu tô com poucas tampinhas Faz tempo que eu não venho aqui Então vou voltar lá para a base Vou ver aí mais algumas missões Mais alguns vídeos aí Testar aí para ver se tem algum bug Tá? Então eu junto com a minha galera aqui Vou me despedindo Tá? Falou galera Eu espero você no próximo vídeo Deixe aí o seu like E se inscreva no canal Que isso é muito importante Falou E se inscreva no canal